fala pessoal tudo bem com vocês privilégio você aqui bora para mais um vídeo no canal gostaria hoje de fazer um vídeo com você um resumo sobre a experiência do tigre 3x pro turbo esse carro que eu estou utilizando ele há algum tempo é ano modelo 2022 esse carro aqui é aquela versão 1.0 turbo então eu gostaria de passar para você uma experiência de forma geral aqui do carro para que você tenha uma base aí ok então primeiramente gostaria já de começar pelo motor desse carro rodrigo você acha aí o motor desse carro aqui você gostou do desempenho então assim moçada com relação ao motor eu acho que para o tamanho do carro esse motor aqui ele é um pouco fraco tá diria para você que o grande problema que eu acho que com relação a desempenho seria o câmbio câmbio desse carro aqui é um câmbio que não agrada e eu vou falar um pouquinho para você sobre ele também então assim com relação a motorização do carro com relação a performance e eu particularmente eu não gostei mas eu digo vamos lá comparada um 2.0 entre 1.0 turbo e 2.0 qual você ficaria ficaria com 2.0 rodrigo 1.0 turbo comparado com 1.6 qual você ficaria ficaria com 1.0 turbo tá essa minha humilde opinião para com você essa é minha experiência minha opinião para com você beleza rodrigo você falou do câmbio você não gostou do câmbio desse carro moçada não gostei do câmbio desse carro porque é como você sabe aí tem vídeo no canal eu falando um pouquinho mais detalhadamente sobre o câmbio desse carro aqui essa sistemática aqui desse câmbio quando você vai parar o carro num semáforo ou num pare e o carro fica empurrando você para frente você tem que ficar com o pé firme aqui no freio isso daqui não agrada parece que o câmbio ele não se torna algo inteligente entendendo assim bom eu entendi que ele quer parar o carro ele quer ficar com o carro parado o câmbio parece que não compreende isso e fica como se fosse forçando o carro para sair na frente beleza beleza então não gostei do câmbio o câmbio não tem modo s apesar aqui de no computador de bordo aqui no painel você arremeter aqui ao modo esporte o modo é mas o câmbio aqui ele não tem a posição ele tem a posição nós também de como você tá vendo lá no post vou passar aqui ó o modo manual oitava marcha nona marcha como você tá vendo ali o modo de economia total ok então passei ele para essa posição aqui com relação a conforto o câmbio muito legal se você utiliza o carro somente em rodovia cara vai ser legal você não vai passar raiva mas se você utiliza em cidade eu particularmente não gostei assim né em rodovia a única situação que não me agrada é na ultrapassagem porque ele não tem borboleta então assim você tem que ok você vai reduzir aqui igual eu fiz aqui ó sexta marcha lá né ó lá emulando lá então você reduz e cola o pé né então tem essa oportunidade beleza ok rodrigo então vamos lá então você falou de câmbio você falou aí do motor do carro é vamos falar um pouquinho do design você gostou do design demais adorei o design desse carro gostei gostei demais tá eu digo pra você assim ó se você tá afim aí né de andar com um carrinho diferente se você gosta disso né de andar com um carro assim modelo diferente esse carrinho aqui agrada demais a frente dele eu achei muito moderno a lateral dele também gostei remete os carros da lambo né com teto um pouquinho mais baixo isso é minha opinião ok e gostei da traseira também achei bem interessante a traseira desse carro é eu gostei da o design dele em si como um todo me agradou muito bom rodrigo interior você gostou gostei demais no sábado apesar de ser plástico né os detalhes ele tem alguns detalhes né como esse tipo de acabamento aqui que é tipo carbono eu achei bacana tá então assim a questão do couro no volante tal os desenhos é a modernidade aqui dentro eu achei legal atrelado a ter esse cluster que eu achei muito bacana é como você tá vendo lá coloquei a pressão dos pneus e a temperatura eu gostei tá achei interessante aqui mas o computador de bordo né falando aqui do computador de bordo já abordando com você aqui eu achei que poderia ter mais funções tá interior do carro muito legal os bancos design muito legal gostei bastante então no interior gostei muito bacana tá o cluster do carro computador de bordo acho que poderia ter mais funções mas é muito legal eu gostei desse design à noite ele fica muito bonito tá gostei a a qualidade de pixel é acho que deve ser tft né desse desse display cara muito legal uma qualidade muito boa beleza então com relação aqui ao cluster que computador de bordo as funções do volante eu gostei de tudo mas achei que ficou faltando mais coisas né para esse carro aqui eu achei que fico faltando mais coisas deveria ter mais coisas aqui tá achei o básico está ali e de uma forma assim que eu particularmente gostei da anatomia o grafismo aqui achei interessante multimídia o que você gostou atende o basicão de uma nota de 0 a 10 daria nota 5 da funciona as conectividades aqui bluetooth não corta nada e aqui é de centro existe uma interface né do ar condicionado não sei se na imagem pega mas por exemplo quando eu altera a intensidade do cooler ou mexo aqui por exemplo na temperatura ele mostra ali faz um grafismo diferente aqui então essa interligação aqui eu achei legal tá gostei é funcionalidades básicas mas velocidade não é tão rápido a utilização mas assim ó honestamente o tamanho eu achei legal gostei desse tamanho aqui de margem beleza Rodrigo ar condicionado desse carro você gostou Rodrigo gostei demais o ar condicionado gela muito rápido único detalhe é que né é quando liga aqui acho que o compressor ele faz um barulho esquisito aqui tá aqui internamente aqui então é essa experiência minha mas a funcionalidade dele com relação a gelar que cara muito top é gela muito rápido tá então isso é muito bom beleza Rodrigo vamos falar aqui então aproveitando com relação a né entrada de som para dentro do carro ruído vamos dizer assim externo para interno né a cabine aqui dentro como que é acústica é legal ele é assim moçada traz bastante barulho de dentro para fora nesse carro tá a vedação aqui acústica diria assim não é muito legal tá eu não sei se são os pneus nessa rolagem mas é assim ó por exemplo quando um carro passa do lado aqui eu consigo perceber aqui né é bem bem fácil de você ouvir tá isso daí então é eu também percebo que você rodando com o carro passa bastante a sonoridade né do asfalto aqui para dentro do carro ok mas ainda falando de barulho esse carro eu não vi ainda barulho no painel existe um barulhinho ou outro na parte traseira aqui dos bancos aqui mas creio que seja apenas o cinto de segurança que às vezes está solto ali bate ou alguma coisa que está solta ali atrás mas não tem aí barulho interno desse carro que eu achei um ponto muito positivo hoje esse carro está com 30 mil quilômetros tá para você ter uma base beleza legal vamos falar de conforto Rodrigo você gostou do conforto desse carro moçada gostei do conforto mas é assim ó isso é uma particularidade minha eu gosto de carro que copia o asfalto então esse carro ele copia muito você sente tudo na mão aqui tá você sente isso muito fácil aqui na mão tem gente tem gente que não gosta né mas os bancos desse carro não gostei porque eu achei um banco duro e não gostei da ergonomia do banco tá os ajustes do banco eu não gostei disso tá então né é uma opinião minha o desenho é tudo muito bonito mas a ergonomia do banco eu não gostei um detalhe que eu não gosto de ficar muito alto aqui né ficar com o teto quase na cara ou batendo na cabeça que o teto então assim eu não gosto disso eu gosto de quando que eu sento lá embaixo eu gosto de carro assim onde eu sento lá embaixo e esse carro não tem esse ajuste não consigo baixar o banco aqui então isso me incomoda um pouco beleza é legal Rodrigo vamos falar então de consumo desse carro Rodrigo você fala de consumo ó etanol média no etanol rodando aí né eu faço trajeto misto aí então vou falar pra vocês média etanol 6 km 8 km por litro tá gasolina 8 km por litro na cidade Rodrigo rodovia 10 km por litro no etanol e a média aí de 12 na gasolina rodovia isso que eu tô passando pra vocês são números da bomba não são números do computador de bordo tá então essa é a base que eu fiz as medições na bomba e tô passando pra você essa experiência agora por exemplo como você acompanha comigo ele tá falando aqui que eu tô em consumo médio esse carro está abastecido a gasolina 9 km por litro tá então assim ele tá tirando uma média aí né do que eu abasteci então pra você ter uma base aí de número ok beleza o que mais que eu vou passar pra você aqui meu querido de experiência aqui é a suspensão desse carro você gostou Rodrigo atrelado aí ao conforto eu particularmente achei o carro um pouco duro né se você andar na creta por exemplo você vai ver que ela é muito mais confortável que esse carro aqui tá então assim ó legal ele tem uma altura bacana que não raspe nenhum lugar e etc mas é minha opinião com relação a conforto aqui tá então pra você ter essa base aí de experiência beleza Rodrigo o som desse carro você gostou do som desse carro moçada eu particularmente achei um pouquinho fraco esperava um pouco mais do som mas é assim é o básico tá comparado aí eu levo comparar com o Civic que eu tinha igual do Civic não tem nada de especial um somzinho meio ruimzinho fraquinho não tem grave o grave que tem é bem fraquinho e se você colocar grave ele distorce então eu né não gostei nesse sentido aí beleza beleza é que mais que eu posso passar pra você aqui visão campo de visão desse carro moçada muito bom apesar dele parecer aqui né que os vidros são curtinhos né é você tem um campo de visão muito bom nesse carro aqui me agradou bastante nesse sentido com relação ao campo de visão é então assim a câmera de ré ajuda não tem as qualidades né as melhores qualidades mas atende tem o BIP lá de alarme pra você quando você está se aproximando e ele tem aquelas linhas né de suporte que você pode customizar aqui se você quer tirar ou se você quer manter na multimídia tá então tem essa opção aí pra você esse carro é Start Stop que é um detalhe que eu achei legal e uma particularidade que eu gostaria de passar pra você é a chave presencial né você coloca coloca a chave na mochila que ele automaticamente você saiu do carro se distanciou do carro ele fecha o carro e você se aproxima do carro ele abre o carro então isso eu achei muito legal gostei demais é legal outro ponto que eu gostaria de passar pra você com relação ao ponto que eu gostaria de passar pra você com relação ao porta-mala desse carro eu achei o porta-mala legal um espaço bacana vai atender aí não é um espaço de um sedã mas o espaço do porta-mala cabe aí bastante coisa assim bem diferente por exemplo desse carrinho da frente aqui então assim né ó é aqui você vai ter um porta-mala que você vai conseguir colocar sua bagagem que você vai conseguir colocar sua bagagem pra viagem então nesse sentido aí o carrinho é bem legal tá Rodrigo vamos falar um pouquinho de problema desse carro do período que você tá com ele que você enfrentou de problema moçada eu vou dizer uma coisa pra você aqui ó antes de falar de problema você vai falar de freio freio desse carro ele é bom tá freio desse carro mas lembra você se você tem aquela sistemática de parar 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 o carro e etc o que eu não gostei do freio foi que você tem que ficar com o pé pressionado forte pra manter o carro parado por exemplo num pare num semáforo então é diferente né os outros carros eu encostava o pé no freio o carro parava esse carro que você tem que dar uma afundada meio que no pé mas o freio com relação a você precisar parar o carro numa situação de emergência é muito bom tá aí quando você você tem aí você dá uma colada firme no pé aqui né ele pisca aí os alertas aí também beleza então muito legal nesse sentido aí e aí os problemas né pra passar pra você Rodrigo você pegou algum crepe com ele aí moçada não peguei nenhum crepe mas tem um detalhe esse carro ele tem 30 29 mil quilômetros ó toda vez que eu ligo o carro o ar-condicionado dele por exemplo vou pegar o carro de manhã e vou dar partida e vou ligar o ar-condicionado ele fica parecendo aqueles carro antigo sabe quando molhava pegava chuva ficava aquela correia meio que patinando aquele barulho esquisito esse carro ele tem esse crepe aí hoje então ele faz isso hoje se você ligar o ar-condicionado se deu partida de manhã nele primeira vez que você vai sair com ele não precisa nem ser a primeira ficou um período parado você vai sair com o carro já ligar o ar-condicionado ele faz esse crepe aí entendeu? então assim foi o único problema que eu tive com ele com relação a funcionar multimídia com relação aqui aos vidros tudo que tem nele funciona normal funciona muito bem um detalhe aqui que vale ressaltar pra você iluminação desse carro os faróis desse carro meu se eu pudesse dar uma nota aqui que a melhor nota desse carro é com relação ao farol eu gostei demais da iluminação desse carro aqui então se você está utilizando o carro a noite aí né você está com o farol aceso desse carro ele ilumina muito bem se você ligar o farol alto então surpreende demais tá? então o sistema de iluminação desse carro aqui é top demais tá? na rodovia meu é chique demais ilumina muito bem atrelado né? como você sabe aí a gente tem aquele vídeo no canal eu mostrei mais em detalhes aí a questão de iluminação do carro dos faróis você consegue ajustar né? mais pra cima mais pra baixo que ajuda demais isso daí moçando eu gostei bastante disso daí tá? então eu acho que é isso meu querido de uma forma bem holística passei aí pra você todos os pontos desse carro espero aí né ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo aqui eu sei que o vídeo ficou um pouco longo mas eu acho que é importante né? às vezes a pessoa gosta de ver vários vídeos fracionados esse daqui a gente vai fazer um vídeo bem grande onde eu abordo todos os pontos aqui pra você e eu creio que vai te ajudar se você tiver a paciência de assistir esse vídeo aqui Rodrigo a última pergunta você compraria esse carro? moçado honestamente é assim não é o estilo de carro que eu gosto minha esposa se apaixonou por esse carro né? é o carro que ela quer pra ela então assim é uma questão de gosto tá? mas eu né? é assim e aí né? toda essa questão que é um carro novo no mercado né? e etc e eu particularmente não compraria né? até porque primeiro que eu não tenho nem dinheiro pra comprar um carro na magnitude de valor desse daqui né? eu humildemente digo a você coitado de mim pra comprar um carro aqui eu acho que esse carro hoje vale o que? zero? um 120 mil? eu acho que deve ser a tabela dele eu acho que um usado deve ser o que? um 100 mil? cento e pouco? né? então assim primeiro que eu não tenho condição de comprar um carro desse tô passando pra você a minha experiência de utilização desse tipo de carro aqui tá? mas se né? Deus permitisse que eu tivesse a oportunidade de ter dinheiro pra comprar um carro desse Rodrigo você compraria? eu acho moçada que se eu fosse comprar nesse tipo de carro eu acho que eu ficaria com o Nivus né? eu gosto mais do design do Nivus entendeu? eu gosto mais né? da Volkswagen e tal eu gosto muito daquele motor do TSI né? e eu sei que é possível fazer algumas coisas nele né? então assim, pra mim me agrada mais nesse sentido aí, beleza? mas minha esposa por exemplo, entre o Nivus e esse daqui ela quer esse aqui, ela gostou desse daqui ela se identificou com esse carro aqui, tá? então é isso moçada, espero ter te ajudado e eu vou ficando por aqui fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!